Folha pra mim, me arriscar no amor Apostar na incerteza, pular de onde for De novo, meu amor Diziam pra mim, que essa moda passou Que monogamia, papo de doido Mas pra mim é uma honra, ser uma cafona Pra esse povo Me pintam pra disfarçar Rebusco palavras pra te contar Reimento no modal, faço nossa nova É que tudo me encerrar Chico, se tu me quiseres Sou dessas mulheres que se apaixonar Pode fazer sua fumaça Passar na incerteza, pular de onde for De novo, meu amor Diziam pra mim, que essa moda passou Que monogamia, papo de doido Mas pra mim é uma honra, ser uma cafona Pra esse povo Que monogamia, papo de doido Fazer sua fumaça, pular da cachaça Pode fazer sua fumaça, pular da cachaça Fazer sua fumaça, pular da cachaça Pois fico, se tu me quiseres Rebato político com o teu partido E se for pra repartir o amor Que pata comigo Que pata comigo E se você queres